Então, Lucas, eu gosto desse bioma porque essa madeira aqui é muito bonita pra construir E eu acho que a gente vai conseguir fazer umas casas bem legais, meu Ah, você prefere essa daqui do que a madeira de carvalho? A madeira de carvalho é a mais linda do Minecraft Ah, eu não acho, acho que essa madeira mais escura é mais chique Sei lá, meu, acho bonita Ah, entendi, mas nossa, eu tava olhando daqui, eu pensei que era uma árvore só Eu já ia propor pra gente fazer uma super casa na árvore Mas é só uma que eu confundi, foi ilusão de ótica Ah, entendi, é, porque essas casas, elas não são tão grandes assim, né Pra fazer uma casa na árvore, só se a gente achar uma casa maior, né É, não é uma casa não, né, é uma árvore, Julinha É, seguinte, pra você aí que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like e se inscreveu no canal Eu quero ver quem consegue fazer isso em apenas 5 segundos Então se prepara que o contador tá na tela O tempo acabou e você conseguiu cumprir o desafio Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários Agora chega de enrolação e vamos lá pro vídeo Uma árvore maior, aí a gente faz a nossa casa Porque essas aqui, elas não são tão altas assim, né Mas enfim, eu vou fazer, eu vou pegar madeira aqui, fazer algumas ferramentas e aí a gente vai sobrevivendo nesse mundo maluco Beleza, Julinha, já fiz aqui Ah não, eu acho que eu vou fazer aqui Vou dar uma picareta É Pra pegar pedra, né, pra ficar mais rápido Beleza Aí já faz ferramentas melhores, né Não se preocupa que eu vou pegar muitas pedras pra gente fazer materiais muito fortes É, beleza, eu também vou pegar Mas ô Lucas, sabe o que eu tava pensando? Carvão! Carvão? Ah, boa Já pega aí, porque qualquer coisa se a gente achar ferro a gente já assa, né Uhum, 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 tá bom Então tá, vamos lá, ó Eu tô pegando um pouco de pedra e vou fazer E sabe o que eu tava pensando? Depois qualquer coisa a gente tem que sair dessa floresta aqui Porque, tipo, muito escuro, sei lá Acho que a gente tinha que achar o lugar mais, tipo, aberto, né Sim, é verdade E aí, tipo, a gente constrói a nossa casa Porque se a gente for construir aqui na floresta vai vir muito monstro É verdade Se anoitecer a gente tiver aqui na floresta, a gente vai tá ferrado, Júlia Vai dar ruim, é Até se tiver de dia Porque aí os monstros ficam aqui na árvore e não queimam, né Sim, toma isso aqui pra você já Pra aqui, pra você, pra você, pra você Nossa senhora, eu ia fazer, mas obrigada Então tá bom Essas pedras aqui eu vou fazer uma fornária e vamos levar pra qualquer coisa a gente usar, tá? Beleza, Julinha, beleza Ah, acho que tá de boa já, Lucas É verdade, só pegar mais aqui um pouquinho de madeira e aí a gente já pode procurar um lugar mais bonitinho pra construir a casinha É, um lugar mais aberto, com menos árvores, sei lá, né Aham, o que você acha da gente ir pra cá, ó? Pra ali parece que tem um... Pera, qual lado que eu caí no buraco? Cadê? Pra cá, ó Pra cá, ó Tá, vai, vamos pra lá Ah, ali tem bioma de planície, né? Como é que é? É de planície, eu acho Olha, já achei até ovelhinha aqui pra gente fazer uma cama Cadê? Isso Cadê você? Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui atrás de você Eu perdi você na floresta Olha aqui Aqui, eu tô aqui Tá Boa, já pega qualquer coisa, a gente faz uma cama E aí... Olha aqui, eu já consegui ir lá Ah, tem mais aqui, ó Tem mais aqui Tá bom Ô, ô, Lucas O que é aquilo ali, Lucas? Nossa, tem muita ovelha aqui Não, Lucas Não tô falando disso, Lucas Olha ali, tem um portal Eu vi, e você sabe Você viu quem é que são aquelas duas que estão ali? Eu vi É a professora malvada E será que aquilo é a mesma coisa que você tá pensando? É a mesma coisa que eu tô pensando? Será? Um portal pro mundo da professora malvada? Ai, 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 não vou Deu ruim, Lucas E agora? O que você tá pensando? Você tá pensando, assim, por um acaso em... Em entrada e transportar? Ah, eu acho que não pode ser uma ideia tão ruim assim Pode ser divertido Aí a gente tem... Tá divertido A gente tem que explorar, né, Lucas? Não adianta a gente ficar aqui sem... Sem fazer nada, né? Vamos dar uma olhada no mundo, meu Não sei não, Julinha Você vai me proteger? É, eu vou Eu acho que sim, né? Mas também eu não sou tão... Tão boa assim não, né? Mas vamos ver É outra coisa A gente vê, Lucas Aí tá bom Mas é o seguinte Vou mostrar um pouco de carne Porque eu já tô ficando com fome E aí a gente pode ir lá E explorar esse mundo aqui Boa Onde você conseguiu carne de vaca? Eu sou rápido Eu coloquei uma fornalha ali atrás Você nem viu? Não, achei Nem vi, mas tá rápido Quando eu tava pegando Daqui as ovelhinhas Ah, mas isso é carne de vaca Eu nem vi vaca por aqui É porque você tava perdida na floresta, né, Julinha? Tá bom, então Então vamos terminar de assar as carnes aqui E aí a gente vai, então Meu Deus do céu Boa Já tenho várias ferramentas aqui Mas será que aquelas professoras Será que aquelas professoras malvadas vão atacar a gente? É... Eu espero que não, né? Não sei Mas provavelmente Mas aquelas ali da frente não parecem ser professoras malvadas Parece ser só uma estátua Ó lá É só uma estátua Porque ela nem se mexe Lá, 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 lá Verdade, Julinha Ó lá, elas nem se mexem Essas daqui Mas se elas se mexem, é isso que você me proteger? Ah, ô, sai fora, meu Deus Eu vou tentar, né? Mas você também tem que me ajudar Relaxa, vai dar tudo certo Mas o que você acha que a gente vai encontrar dentro do... Do... Do mundo Do portal Do portal Do portal Do portal Do portal Do portal Acho que... Acho que professora malvada Escola Né? Livros E coisas assim Acho que já dá pra gente ir, Lucas Ó, qualquer coisa a gente assa lá Mais lá, ó Pega aqui Metade das minhas caras E eu vou quebrar essa fornalha Vambora, vai Vamos Explorar o mundo Da professora malvada Então e ver o que tem lá dentro Você tá preparado? Eu tô muito mais do que preparado Não sei não, na verdade Então vai, pode ir Eu primeiro? Por que que eu tenho que ir primeiro? Ah, vai logo Ai, tá bom Vai Então vai Então vamos junto Vai, entrei Dois mil anos depois Nossa, meu Que estranho Esse mundo Ai, ele é tudo rosa e... Lucas Eita, Júlia Júlia, você viu aquilo? Lucas É a professora, Lucas Para, fala baixo Para ela não te ouvir Tá, tá, tá Meu Deus Eu acho que dessa vez... Ah, ela está ouvindo Júlia, corre, corre, corre Sai, sai, sai Corre, corre Nossa, ela me bate Ela me bate Não, não, não Sai, sai Sai para, professora Você tem bloco Você tem bloco Nossa, eu dropei muito bloco Você matou uma já? Eita Ai, me ajuda Ai, meu Deus Tem muitas Olha só, Lucas Eu tô duelando com aqui Matei Espera Fica aqui Calma, calma Tem um monte de professora malvada por ali Deixa eu ver E será que naquele outro lado também tem? Acho que também Ai, ai, ai Nossa, também tem Ela já viu a gente Ela já viu a gente Tá, tá Calma, calma Ela não vai conseguir passar aqui Ou vai Pera, meu Não, não Também? Não, não, não É uma boa Vem cá, você é feiosa Sai Sai daqui Ai, ai Essa professora malvada aí Meu Deus do céu Viu? E esse botão É todo cheio de professora malvada, Lucas Eu não acredito E todo cheio também de TNTs Você acha Ah, não A gente não tem o isqueiro Senão a gente ia explodir tudo aqui Não É É mesmo Ah É, mas eu acho que não é uma boa ideia Porque a gente tá por aqui, né, Lucas? É verdade Porque se a gente explodir lá Vai explodir aqui E vai explodir a gente Pois é Melhor não fazer isso, não Mas a gente tem que dar uma olhada Porque não é possível Será que é só isso que tem por aqui? Meu Deus do céu É, você achou que tinha uma escola? Não sei o que Olha o tamanho do negócio É muito grande Vem, vem, vem Ninguém vai chegar perto de mim O portal, o mundo assim O portal ia ser tão Meu Deus Olha quanta professora malvada tem ali Sai, 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 sai Nossa, não deixa ela empurrar lá embaixo não Porque tem lava Parece o medo Nossa Da professora malvada Esse negócio Olha a quantidade que tem ali embaixo, Julia E ela tá só olhando pra gente Ela vai tentar escalar ali pra pegar a gente Será? Nossa, tem várias ali E desse lado tem muita lava Muita coisa Meu, é gigante Se bobear tem mais pra lá E a gente nem consegue ver Deixa eu ver Pra esse lado também tem? Aqui? Tem mais gente? Não, pra ali Parece que não tem Tem que descer Não, vamos ver Vamos ver pro outro Vamos ver pro outro Calma Será que é só isso? TNT e professora malvada que tem nesse mundo Mas tem um monte aí Cuidado, Julia Sai, 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 sai Sai, professora Sai fora Sai, sai Boa Meu Deus, tem outra vinda Eita, tá vindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, corre, corre Você vai tentar É pra... Calma Meu Deus Calma A gente consegue Ela não é tão forte, pelo menos Sim, sim É, quer dizer Tá me machucando um pouquinho, né, meu Ah, mas pronto Deu certo Tá vindo outro Socorro Sai, sai Pronto Tá Pronto, pronto Fica, fica assim, assim, ó Baixinho É, não Vamos ficar por aqui Mas acho que é melhor a gente dar um fora daqui Porque vai ter professora malvada infinita nesse mundo Não adianta Se a gente vai ficar aqui A gente vai ficar pra sempre Tentando derrotar a professora Sim, verdade Só pegar aqui um pouquinho de bloco Porque, ó Você notou que isso aqui É o seu bloco da sua cor favorita Não, isso aqui não é rosa, não Nem vem falar que isso aqui é rosa Isso aqui é meio roxo Sei lá o que que é isso É um roxo Sei lá Isso aqui não é rosa, não Ó Mas tá bonito também pra gente colocar na nossa casa? Ó, coloca eu do lado E o bloco, ó Tá vendo? Não tem nada a ver a cor É sim, igualzinho, Júlia Não é Ah, sai fora, meu Nada a ver Ah, vamos pegar Vai, a gente pode usar esses blocos pra construir a nossa casa Então, vamos pegar Porque eu acho que vai combinar com a madeira também, hein Sim Vai ficar top E vai combinar também com o seu quarto rosinha, né Que nem esse bloco aqui, igualzinho É, pois é Não é rosa, mas tudo bem Melhor do que nada Não é muito comum encontrar esse bloco no Minecraft Então, tá É verdade Mas agora eu quero é dar o fora daqui Depois a gente pega mais, Lucas Será que a gente pode dar o fora daqui? Não Ah, não Não quero me importar, não Já entrei Seu maluco Ah, você deu sorte, ó Se você quebrasse eu que não ia conseguir sair É, pois é Imagina Voltei Agora a gente pode construir Nossa, cadê você, meu? Você já subiu Ah, tô aqui Mas, ah Agora sim Vamos construir a casa, então Tchau 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 Tchau